Vai roubar aqui, vai roubar aqui, vai roubar aqui, vai roubar aqui, vai roubar aqui. Boa tarde, o roubo seguido de tentativa de linchamento do ladrão foi em juiz de fora e já já você vai ver como tudo acabou. Agora olha esse flagrante da cobra que saiu do motor de um carro em movimento para a surpresa do motorista. A coisa mais inusitada, uma cobra aparecer dentro do seu carro, aparecendo no seu parabrisa. Tá maluco, rapaz? Tá doido? Caramba, rapaz. Olha aí, rapaz. Parece brincadeira, cara. Olha aí, olha aí. É outro destaque da nossa edição e em instantes você vai ver a reportagem completa. Vamos para o caso do diabo loiro que tem aterrorizado a população de alfenas no sul do estado. Não é história de assombração, não. É um homem de carne e osso que tem esse apelido porque já cometeu vários crimes, até estupro e assassinato, está solto pela cidade atacando mulheres. A gente fica paranoica por sair de casa, por ver o que as pessoas falam sobre vários crimes que ele já cometeu. É tudo muito incerto hoje em dia, sair na rua com medo desse tal diabo loiro. As imagens feitas por celulares ganharam repercussão pelas redes sociais e pela internet. Neste vídeo, feito por estudantes, alguns jovens retiram o suspeito de um bairro à força, porque ele teria tentado assediar uma mulher. Célia cursa o oitavo período de geografia em uma universidade federal no centro de alfenas. Ela conta que estava caminhando pelo passeio quando foi agarrada pelo suspeito. Primeiro foi agressão verbal com várias coisas pornográficas, que eu prefiro não comentar. E aí eu acelerei o passo, nisso ele levantou da calçada, agarrou meu braço, falou vem aqui. Aí eu bati nele e saí correndo. Para evitar que mais pessoas se tornem vítimas, esta universitária criou 10 grupos no WhatsApp, com mais de 500 pessoas inscritas, para tentar proteger os moradores. Os grupos detalham as passagens do suspeito pela cidade. E até então a gente está conseguindo, pelo menos, conter e evitar muita coisa. Nós encontramos o suspeito próximo ao supermercado, na saída de Alfenas. Pedro Paulo Novaes de Oliveira, de 54 anos, estava com os dois cachorros e nega as acusações. Não aconteceu nada disso, nem aqui para o lado da faculdade eu não ia. Um fala uma coisa, outro fala a outra, mas aí não tem como provar nada disso, né? De acordo com a polícia, o diabo loiro foi preso próximo ao hospital Alzira Velano, depois de ameaçar alguns comerciantes. Segundo testemunhas, o caso é ainda mais grave. Uma enfermeira teria sido assediada pelo homem, que chegou a fazer gestos obscenos para a vítima. De acordo com o delegado responsável pelo caso, não foi registrado o boletim de ocorrência por assédio, apenas por ameaça. E pela lei a gente teve que ouvir e liberar, porque é crime de menor potencial ofensivo. Segundo a polícia, o suspeito tem uma ficha extensa, de mais de 10 páginas. Ele teria praticado crimes como roubo, furto, estupro e até um homicídio no dia 14 de março deste ano, depois de uma briga e uma pensão na cidade de Conceição da Aparecida. O suspeito foi liberado no dia 11 de setembro, colocado em liberdade provisória. Está surgindo histórias que estariam assediando sexualmente as meninas na rua, que solicita que elas compareçam à delegacia, prestem queixa, com a queixa a gente botou uma providência. Por que esse cara está solto? Onde está a justiça nisso? Por que a sociedade, tipo, ah, com bom comportamento, mas espera aí, em três meses, um assassinato, o cara já está solto? Então tem alguma coisa errada, eu acho que a gente está pedindo por isso. É um assaltante que arrancou a bolsa de uma mulher na rua, em Juiz de Fora, foi pego de pancada por populares. Ele foi salvo do linchamento por pouco. O suspeito foi levado para dentro de um carro por um homem, que se disse policial militar. Muita gente se aglomerou no entorno do veículo. Os ânimos estavam exaltados. Se ele for primário, não tiver antecedente, tiver residência fixa, o que acontece? Essa justiça entende que ele é bom e solta ele. Aí o que deveria fazer, então? Ah, o povo não aguenta mais tanta injustiça, não. Eu acho que se a população desse um corretivo nele, acho que tão cedo ainda aparecer no bairro para fazer de novo. O suspeito estava sangrando e tinha a cabeça machucada. O que foi que aconteceu? O que você fez? Ah, não, senhor, eu não vou falar nada. Todo mundo já sabe o que eu fiz, já, olha. Vou ficar falando. Uma viatura da polícia militar chegou ao local e deu início à ocorrência. Olha lá, tá querendo cantar de gala aqui. Trava bem minha cara. Maria das Graças conta que passava pela rua quando foi abordada. Ele passou sozinho e ele puxou. Mas aí quem estava perto, tinha um conhecido meu que estava perto e tudo, aí eles viram e começaram a gritar, me roubaram, me roubaram, mas o pessoal viu que ele me roubou. Ela foi ouvida pelos policiais. O suspeito, que ainda não havia sido identificado, foi colocado na viatura e levado para a delegacia. Veja agora o susto que levaram os ocupantes de um carro que viajavam por uma rodovia em Manhoaçu, na zona da mata. De uma hora para outra, uma cobra saiu de dentro do capô. Definitivamente ela não apareceu numa boa hora, mas pelo visto não teve escolha. É que o motor do veículo aqueceu e a cobra teve de sair. Repare na reação do passageiro. Parece brincadeira, cara. Olha aí, olha aí. O vento forte incomoda o animal que tenta entrar no veículo, mas não consegue. A cobra saiu de dentro do capô deste carro aqui. E o Cleuson é quem estava no banco do carona. Como é que foi? Ela chegou lá perto de você? Eu estava em viagem normal e quando eu observei, com o vidro aberto, quando eu olho para fora, ela estava com a cabeça entrando dentro do carro. Imagina agora o desespero para fechar esse vidro. A carona inusitada durou apenas alguns minutos. É que o motorista acionou os bombeiros. Assim que nós paramos, ela voltou para dentro do motor. Aí tivemos que levar o carro até uma oficina, para o bombeiro olhar por baixo, suspender o carro, até eles conseguirem encontrá-la, que tinha escondido ali debaixo da roda, para retirá-la. E aí ela foi entregue à natureza? Foi entregue. Ele capturou ela novamente e devolveu à natureza. E a moradora de rua de BH, que nós mostramos ontem, que montou um barraco, estabeleceu moradia mesmo numa calçada da rua Espírito Santo, no centro da cidade, e agrediu a nossa repórter. Lê ali, menina! Vai pra... O nome dela é Lúcia. Apesar de agressiva, não parece louca. É bem esclarecida, tem fala articulada e está informada sobre a lei que a protege. Então, é decisão de três desembarcadoras. Então, da próxima vez, você vai conversar com a desembarcadora, não é com morador de rua, não, e nem com ela. Depois que perdeu a mãe, escolheu viver na rua. Mas trata com agressividade e preconceito quem se aproxima dela para questionar sua condição. Você sabe ler? Ali está escrito em português e inglês. Ou é porque você faz boa conduta de ser loura? É detergente burra! Eu não sou burra? Não! Não sou burra, não! Você não é burra, não! Não! Os moradores... A senhora construiu... Lê ali, menina! Nós ouvimos a tal desembargadora da decisão que estaria amparando a Lúcia de morar naquela calçada e ela vai explicar direitinho essa conversa. Espere para ver. Três jovens numa picape furaram uma blitz da polícia militar em contagem nessa madrugada. Eles foram perseguidos, bateram no carro e trocaram tiros com a PM. A Fiat Strada passou direto na blitz na avenida Tito Fulgêncio em contagem. De acordo com os militares, o motorista ainda tentou jogar o veículo em cima de um sargento que sinalizava o local. Um dos passageiros colocou o braço para fora e apontou uma arma para os PMs que revidaram atirando. Aí começou a perseguição que só terminou na BR-356 no Olhos d'Água. O trecho estava em obras de recapeamento e os suspeitos bateram nesta dobrou. Como o trânsito estava devagar, por causa de função do caminhão e das obras, o pessoal ultrapassou o ônibus da Rio Negro, pela direita, bateu na traseira do carro. O pessoal achava que estava em fuga. Depois bateu na traseira do carro, eles saíram uns correndo para o lado do Olhos d'Água, um outro acho que ficou no chão e eu parei o carro. Um dos suspeitos foi baleado duas vezes. Glauco Ferreira Cunha foi levado para o HPS em estado gravíssimo e respira com a ajuda de aparelhos. O irmão dele, Caio Ferreira Cunha, também tinha um ferimento de bala nas costas, mas sem perfuração. O homem foi preso no local. Com ele foi apreendido um revólver. A estrada era roubada e tinha uma placa clonada. O terceiro suspeito fugiu pelo mato e ainda não foi localizado. Uma adutora da Copasa foi perfurada e provocou uma inundação na avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte. A manilha foi rompida por equipamentos de uma empresa que faz serviços de telecomunicações. Essas imagens feitas minutos depois do acidente mostram a água jorrando e a lama descendo pela avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion. A estrutura de um ponto de ônibus teve que ser retirada porque o passeio se partiu em vários pedaços. Uma retroescavadeira e funcionários da Copasa trabalharam por mais de seis horas no local. Uma cratera foi aberta às margens da avenida para se chegar até a adutora, perfurada acidentalmente durante obras de uma empresa de telecomunicações. A rede de água teve que ser fechada para o reparo. Dez bairros da zona sul da capital e três de Nova Lima, na Grande BH, ficaram sem abastecimento. Quem passava pelo local criticou a situação. Eles têm que tomar mais cuidado e antes de furar, acho que eles deveriam ver. Por exemplo, se passam a canalização de gás, eles vão ter problema com isso aí. Foi erro deles, devia ter planejado melhor. A cidade do remendo, então os remendos dão nisso aí que você vê. Moradores e comerciantes continuam sem água na região onde essa manilha estourou. De acordo com a Copasa, um novo vazamento foi identificado e as equipes devem terminar o reparo por volta de duas da tarde. A desembargadora, citada por uma moradora de rua que montou um barraco e mora numa calçada do centro da capital, deu entrevista ao Jornal da Alterosa. Segundo ela, a decisão que tomou foi devido a abusos das equipes da prefeitura e não para permitir que pessoas se estabeleçam, montem moradia em espaços públicos. O movimento no centro começa cedo e a moradora de rua continua dormindo tranquilamente. A barraca e os papelões delimitam o espaço definido por ela. Nessa quarta-feira, a repórter Samara Costa tentou conversar com a mulher, que ficou agressiva. Nesse caso aqui, ele é absolutamente complexo. É uma senhora que é acompanhada tanto pelo nosso serviço de saúde quanto de assistência social. Ela merece uma atenção especial, porque guarda uma questão de saúde mental, que o município tem que trabalhar de forma muito delicada para que ela saia dessa condição. Enquanto a ação da prefeitura se arrasta, quem tem que conviver com o problema estabelecido reclama. Eu pedi o dinheiro e a gente não tinha para dar. Aí ela falou, se vocês não der, por bem, eu vou pedir os meninos da rua para pegar com vocês depois. Eu já quis me bater por causa dos cachorros. Os cachorros dela estão fazendo porfolia para me limpar e eu apelei um dia. Toquei o cachorro e ela veio em cima de mim querendo me bater. Ela é agressiva. Esse problema dos moradores de rua já foi parar na justiça. Uma pessoa aqui da capital se sentiu incomodada com a abordagem do poder público e entrou com uma ação alegando que houve truculência. Em 2012, uma desembargadora proibiu temporariamente a apreensão de documentos de identidade e objetos necessários à sobrevivência. Em 2013, o Tribunal de Justiça confirmou a decisão. A prefeitura até recorreu, mas o pedido foi negado. A desembargadora que tomou a decisão disse que não impediu o trabalho do poder público. Apenas estabelecemos limites com relação à atuação do poder público, mas não há impedimento com relação à atuação. Depois da ação, a prefeitura definiu o que pode e o que não pode ser apreendido. Mochila, sacola, cobertor, remédio, documentos pessoais, seu carrinho de supermercado, ou seja, aquilo que o sujeito consegue carregar consigo, em hipótese alguma pode ser recolhida. Contudo, se ele estabelece na via pública ou no logradouro público uma condição de moradia, a prefeitura precisa intervir. Não pode retirá-la com força, mas pode retirar aqueles tapumes, a barraca. Ela pode ficar na rua, ninguém está impedindo. Está abrindo uma sessão para essa moradora da Espírito Santo, que pode ser besta para que outros queiram estabelecer moradia também. Uma estelionatária foi presa com duas carteiras de habilitação falsas que ela tentava usar para fazer o cadastro numa loja da capital. Na delegacia, Nájila Renha de Lima, de 48 anos, tentou se esconder no banheiro. Ela foi detida pela polícia ainda dentro da loja de material de construção. Com ela foram recolhidas duas carteiras de habilitação, com a foto dela, porém com o nome de outras duas mulheres. A PM também apreendeu os documentos falsos dos outros três comparsas, que conseguiram fugir. Segundo os militares, todos têm passagens pela polícia por estelionato e já teriam tentado aplicar o golpe no mesmo comércio outras vezes. Segundo a PM, o grupo foi até a loja na parte da manhã para fazer cadastros e obter crédito. Mas eles não conseguiram. Daí decidiram retornar na parte da tarde. Quando estavam quase com a ação concluída, uma funcionária desconfiou de um dos documentos. Acionou a segurança, que chamou a polícia. Nájila confessou aos militares que estava cometendo o crime, a mando de outra pessoa. Ela disse que, basicamente, ela foi usada por uma outra pessoa, um rapaz chamado Carlos. Não se sabe a verdade se ele realmente chama Carlos. E que ela receberia uma quantia de 500 reais para poder efetuar esses cadastros. Com as fotos dos estelionatários em mãos, a PM espera prender os comparsas da criminosa. Bombeiros e brigadistas retomaram na manhã desta quinta-feira o combate ao incêndio que atingiu o Parque Estadual da Serra do Rola Moça. O fogo começou na noite passada em um local de difícil acesso. E essas chamas ameaçavam atingir alguns mananciais que abastecem Belo Horizonte e a Grande BH. E hoje chegou perto de casas. As imagens foram feitas de madrugada, quando o incêndio se alastrava pela mata. Segundo moradores, o fogo começou na vegetação à margem da estrada que dá acesso ao Parque do Rola Moça. E é o bairro que fica nos limites da área de preservação ambiental. Os moradores passaram a noite apagando o incêndio. Muitos nem dormiram, preocupados com o medo de que as chamas chegassem dentro de casa. A gente pode ver aqui, olha, que grande parte da vegetação se queimou. As chamas foram tão altas que, segundo os moradores, ameaçaram a fiação elétrica e chegaram a queimar a tubulação de água que passa neste terreno. Nesse momento, apesar de todos os esforços, ainda há focos de fogo. Olha só, um fio de fogo bem ali no meio da vegetação, perto das casas e muita fumaça. Este taxista não foi trabalhar, preferiu cuidar da casa. Está difícil. Agora, esperar para ver, né? O que acontece aí. Olha, naquele ponto onde o fogo começou, agora o incêndio se alastra pela mata e os brigadistas de uma empresa da região estão ajudando no combate. A gente pode ver ali, olha só, mas nem sinal dos bombeiros por aqui até agora, não. Seu Valdeir enfrentou o calor e a fumaça com a enxada nas mãos. Já são mais de 12 horas nesse duro combate. Deu as 14 horas de ontem, né? E eu parei nesse combate aí. Era hoje, quatro e meia da manhã, que eu não estava aguentando mais nada. O senhor não dormiu? Não. Ficou vigiando o fogo? Fiquei vigiando o fogo, esparramando mangueira para ir para baixo, onde é que dava para ir para a mangueira, a gente colocava a mangueira. E a água da caixa começa a baixar. Tem água da caixa? Só a água da caixa. Se acabar? Se acabar, acabou. O Giovanni Paiva, que é nosso telespectador, mandou um vídeo para a gente, denunciando que a rua dele é a única do bairro Independência, em BH, sem asfalto. Olha só. Eu gostaria de saber qual que é o motivo. Por que que o meu bairro todo tem asfalto e apenas a rua da minha casa não? Olha que vergonha. Será que o meu IPTU é diferente das ruas de cima? Nossa rua possui apenas 300 metros no máximo. E qual que é a dificuldade para asfaltar isso aqui? Moramos no bairro Independências e aguardamos isso há mais de 20 anos. Espero que vocês possam nos ajudar. Nós cobramos uma resposta da Regional Barreiro, que informou que a obra de asfaltamento está prevista para começar na segunda quinzena de outubro. Está pertinho. Fique de olho, Giovanni. Mande para nós, você também, imagens pelo WhatsApp. O número está aí na tela. E você pode mandar qualquer flagrante, qualquer imagem interessante que achar. A polícia militar usou cães farejadores para descobrir drogas na casa de traficantes no bairro Glória, em BH. Tinha maconha escondida até no pé do fogão. Quatro pessoas foram presas. Os traficantes presos eram vizinhos e, segundo a polícia, movimentavam o tráfico de drogas no bairro Glória, região noroeste da capital. Eric dos Anjos da Silva, de 22 anos, o casal Vander Neves Heder, de 33, e Katsuane Caetano Martins, de 27 anos, foram detidos em casa. Nas duas residências, os militares recolheram três quilos de maconha, balança de precisão, um revólver calibre .38, munição, celulares, dois relógios de luxo, além de muito dinheiro e este microponto de êxtase. A polícia chegou até os traficantes por meio de denúncia anônima. Algumas drogas foram encontradas com facilidade pelos militares que vasculharam os dois imóveis. Desconfiados de que havia mais, os policiais utilizaram dois cães farejadores que descobriram o restante do material. Havia maconha escondida até dentro do pé do fogão. Eles confessaram, eles falaram que a venda, o Eric falou que até diminuiu o que está saindo da venda, mas pela quantidade que nós achamos lá não tem condição. Na delegacia, a mulher alegou a inocência dela e de todos os comparsas. Nós estamos dando a oportunidade de vocês falarem a versão de vocês. Todo mundo inocente aqui, ninguém é nem o culpado aqui não. A Rotam prendeu ainda Samuel Coelho Costa, de 19 anos, que segundo os militares, também fazia parte do bando. Vão ser entregue a autoridade agora aqui na delegacia e aguardar aí a fechada, provavelmente serão autuados. Três batalhões da Polícia Militar na capital têm novos comandantes a partir de hoje. A cerimônia de passagem do comando foi nessa manhã na Academia da PM. O novo comandante do 5º Batalhão, responsável pelo policiamento da região oeste, agora é o Tenente-Coronel Ronilson Edelvante Salles Caldeira. Ele assumiu o posto no lugar do também Tenente-Coronel Lupércio Pérez Dalvas. À frente do 13º Batalhão, na função do Tenente-Coronel Felício, tomou posse o Tenente-Coronel Alexandre Costa Pinto. Mudanças também no 49º Batalhão da região de Venda Nova. O Tenente-Coronel Cláudio José Dias assumiu o posto, que era o do Tenente-Coronel Heleno, que foi para a reserva. A nossa função, especificamente quando é à frente de um comando de unidade, é como se ela fosse uma corrida de revezamento. Você recebe o bastão do seu antecessor, corre com ele uma distância que lhe é atribuída como missão, e quando essa missão termina, você passa para o próximo. Então é assim que nós encaramos, isso é com muita tranquilidade. O candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, fez campanha em Belo Horizonte na noite dessa quarta. O primeiro compromisso de Aécio Neves na capital mineira foi no sindicato dos comerciários. Ele falou sobre alguns projetos, caso seja eleito, como a reforma do fator previdenciário. Agora eu acho que há condições de nós buscarmos uma alternativa, repito, que ao longo do tempo não penalize os aposentados, como vem penalizando o fator hoje. E além disso, nós estamos buscando outros tipos de benefícios ou de reajuste que garantam o reajuste diferenciado, que garantam o poder aquisitivo do aposentado. Eu tenho proposto à minha equipe discutir intensamente a possibilidade de também incluirmos no reajuste a variação do preço de medicamentos. Antes de encerrar o dia de campanha, Aécio Neves veio para o segundo compromisso em Belo Horizonte. Um encontro no Museu Inimá de Paula, com representantes da área cultural da cidade. O candidato à presidência recebeu reivindicações de artistas mineiros de vários setores. Logo em seguida, ele deixou o local com destino ao aeroporto, para cumprir a agenda nesta quinta-feira em Porto Alegre. Veja agora a programação dos candidatos ao governo de Minas para esta quinta-feira. Cleide Donária, do PCO, participa de debate no Instituto Helena Greco dos Direitos Humanos e Cidadania. Eduardo Ferreira, do PSDC, participa ao vivo do programa TV Verdade, na TV Alterose, faz campanha em contagem. Fernando Pimentel, do PT, reúne-se com diretores do Sindicato do Comércio Logista, de BH. Fidelis Alcântara, do PSOL, faz panfletagem na Praça 7, na capital. Pimenta da Veiga, do PSDB, faz campanha em Pirapora, João Pinheiro, Patrocínio e Patos de Minas. Tarcísio Delgado, do PSB, tem reunião na Associação dos Defensores em Belo Horizonte. Túlio Lopes, do PCB, tem encontro com representantes das ocupações da região metropolitana de BH.